Bomba da noite! A CBF finalmente decidiu suspender o Brasileirão por duas rodadas. A entidade tomou a decisão após o pedido de 15 clubes da primeira divisão, da Série A. E galera, antes de dar sequência aí no vídeo, quero lembrar pra vocês, doem sempre o que puderem pra quem precisa, na sua cidade, no seu bairro, na sua região, se vocês são de fora do estado, procurem entidades aí, né, que possam levar alimento, bebida, né, água, roupa, ou valor, né, se vocês puderem doar, mano, ajudem. E também quero lembrar pra vocês que querem garantir camisa de time, a ntgimports.com.br tá trabalhando, tá na ativa, e vocês podem garantir a sua camisa por lá, o link está na descrição ou no comentário fixado também. Lembrando que se tu colocar 3 camisas de time no seu carrinho de compras e colocar o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai estar pagando apenas 2 camisas e a terceira levando de graça. Então vai lá e ó, não perde essa oportunidade, promoção por tempo limitado. Murizada, vamos lá. A CBF anunciou então hoje, quarta-feira, a paralisação do Brasileirão. O torneio vai parar então por duas rodadas e em seu ofício a entidade explica que está entendendo, né, e atendendo a vontade, né, e o pedido de 15 times dos 20 que disputam o Brasileirão. Então as rodadas que serão paralisadas são as rodadas 7 e 8, que são nos dois próximos finais de semana. A data coincide com os jogos das equipes gaúchas, que já estavam suspensos até o dia 27 de maio. Se não houver mudança, o Brasileirão volta no dia 1º de junho na nona rodada. A nota da CBF foi a seguinte, nos últimos dias o Brasil se viu radicalmente afetado por uma tragédia ambiental sem precedentes na história, que impactou diretamente milhões de pessoas no estado do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, o futebol praticado no Brasil. Nesse sentido, não se pode ouvidar que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente, não podendo se separar ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira. Sendo assim, a CBF como entidade nacional de administração do desporto, se solidariza com cada vítima desse evento catastrófico, ressaltando que está empreendendo todos os esforços no âmbito nacional e internacional que estão ao seu alcance para colaborar com o povo gaúcho nessa drástica crise através de ações e iniciativas, sem prejuízo de outras que ainda serão desenvolvidas caso necessário. Desse modo, após consultar 20 clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro e receberam o pedido de 15 equipes pela suspensão da competição. Até o dia 27 de maio, a CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as rodadas 7 e 8. Beleza, então é isso. Agora teremos a tão pedida e solicitada paralisação do Brasileirão. Vamos ver então o que vai acontecer, quem vai reclamar, como vai ser a volta também dos times no dia 1º de maio. Beleza, cruzado? Deixa o teu like, se inscreve no canal e deixa o teu comentário sobre o que vocês acham dessa paralisação, essa pequena paralisação de duas rodadas. Beleza, tamo junto? Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!